Por causa da seca histórica no Amazonas, o setor varejista ligou o sinal de alerta. Empresas da Zona Franca de Manaus sofrem com atrasos de entrega de insumos e o consumidor pode pagar mais caro por isso. O deslocamento de navios está longe de voltar ao normal no porto de Manaus. Situação preocupante, já que 95% da logística de produtos na região é feita por rios. Apesar de haver outras possibilidades de distribuição logística, elas são mais caras e mais difíceis. Logo, o que deve acontecer é o produto chegar mais caro para o varejista e ele repassar isso para o consumidor. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, há o atraso na entrega de insumos que já vem gerando aumento do custo logístico. Há também relatos de paralisação parcial da produção. Até agora, pelo menos 36 indústrias anteciparam as férias coletivas que deveriam ocorrer no começo de dezembro. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Zona Franca de Manaus, a situação afeta 17 mil profissionais. A estiagem na região amazônica pode, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, afetar as vendas. E algumas empresas já avaliam desabastecimento para o Natal e para a Black Friday, que acontece em novembro. É um período aguardado por muitos consumidores que aproveitam as promoções. No ano passado, a data movimentou mais de 3 bilhões de reais. Agora, o varejo aponta riscos de abastecimento nas redes que não anteciparam as compras para o período. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas negou que a seca na região causará desabastecimento nas lojas, atrapalhando as vendas da Black Friday ou do Natal. É um volume de escoamento muito significativo que não consegue ser planejado num curto intervalo de tempo. Então, a gente não está falando de um aumento de custo pequeno, aumento de custo significativo para o varejista e para o consumidor final.